Música Meu nome é Ariel Alves, eu sou delegado de polícia civil do estado de Ceará, atualmente tenho 25 anos de idade e já exerço o cargo há dois anos e meio. Na 18ª Delegacia Regional de Polícia Civil do estado de Ceará, Delegacia Regional de Iguatú. Há os 18 anos eu entrei na faculdade de Direito, aqui na Universidade Regional do Cariri, Urca, situada na cidade de Crata, Ceará, e já entrei com a mentalidade realmente de fazer concurso público. Meu pai sempre me incentivou, minha família sempre me incentivou a ocupar um cargo de autoenvergadura na área jurídica. E aí eu já, influenciado por meus pais, entrei no curso de Direito já com essa mentalidade. Fiz alguns concursos durante a faculdade, concursos para servidor, do Ministério Público, Estadual, do TRF, Tribunal Regional Federal e também do Tribunal de Justiça do Ceará. Sendo que no Tribunal de Justiça do Ceará eu consegui ser aprovado, embora não dentro das vagas, fiquei na porção do cadastro de reserva bem próximo e acabei sendo chamado dois anos depois. E aí, quando eu estava cursando ainda a faculdade, no oitavo semestre, especificamente a faculdade, saiu o edital para o cargo de delegado de polícia. Fui com tudo, enfrentei o edital durante quatro meses de abdicação total, eu consegui essa aprovação em décimo lugar. Eu tinha a idade de 21 anos, quando eu fiz a prova, estava no oitavo semestre dessa faculdade. E aí, consegui ser aprovado e devido às demais fases do concurso, que exige curso de formação e recursos e demais fases, a gente, aos 23 anos, conseguiu a aposta, no ano de 2016. De principal dica que eu dou para quem vai iniciar na carreira dos concursos públicos, a primeira coisa é escolher um cargo que você quer. Porque, às vezes, as pessoas erram nisso, que, às vezes, decidem fazer todos os concursos que aparecem. Se sai um concurso da área fiscal, a pessoa vai lá e faz. Se sai um concurso da área trabalhista, a pessoa vai lá e faz. Se sai um concurso da área previdenciária, policial, e aí acaba fazendo todos os concursos e não se especializa em nada. Então, primeiro, escolha um cargo ou uma carreira que você quer ingressar. Segundo, tem uma mentalidade, realmente, de uma pessoa vitoriosa. Concurso público não é fácil e a gente realmente abdicar de momentos de prazer na nossa vida em prova de estar estudando é realmente uma tarefa árdua. E, para isso, a gente tem que ter muita mentalidade. E aí entra a questão do foco mesmo, não deixar de se distrair, aprender a dizer não. Essa é uma virtude, realmente, de quem está estudando. Aprender a dizer não para as coisas que aparecem, para as futilidades do dia a dia, para aquele sentimento de sempre estar postergando os estudos. Isso é primordial. Aquela disciplina de realmente sentar e estudar quando é para estudar. E, principalmente, trabalhar com produtividade. Não adianta você estudar várias horas por dia, abdicar demais e estar estudando, às vezes, por um material errado. Então, aí entra a questão da modelagem. Você quer ser um delegado de polícia? Converse com delegados de polícia. Faça o que os delegados de polícia fizeram para chegar lá. Até porque, se eles chegaram, é porque eles escolheram um caminho correto para isso. E aí, você modelando essas pessoas que conseguiram o que você quer, você, muito provavelmente, vai estar no caminho certo para chegar lá também. A motivação diária é imprescindível também. Estudar não é fácil. Exige de você uma carga de disciplina muito alta. Então, às vezes, você não está num dia tão bom para o aprendizado. E aí, é essencial que você realmente alimente essa sua motivação. Porque a motivação, realmente, não é encontrada nos outros. A gente tem uma motivação dentro da gente. Você tem que fazer nascer isso dentro de você. E aí, quando você vai, por exemplo, para um site do YouTube e vê um depoimento de um aprovado, vê realmente como ele chegou lá, vê uma solenidade de posto, tudo isso aí são coisas que vão alimentar aquilo que já existe dentro de você, que é aquele sentimento realmente de vencer. Isso é importante a gente estar alimentando todos os dias. E para isso, eu sempre digo, faça amizades com pessoas da área, com pessoas que estão estudando para concurso público. Faça modelagem de pessoas que chegaram lá. E, enfim, realmente tenha essa visão de uma pessoa que quer conquistar algo na vida. Outra dica, realmente, é intensificar o tempo de estudo no horário que você tem disponível. Esse é o grande fator que eu acho que diferencia as pessoas. É o que você está fazendo no seu tempo disponível. Enquanto no sábado à tarde, muitas pessoas estão em casa assistindo filme, estão em casa no celular, em rede social. Outras pessoas que realmente têm objetivos definidos na vida, elas estão estudando. As pessoas acordam mais cedo, às vezes, para estudar. Estudam na hora do almoço, estudam no final de semana. Então, tudo isso vai fazer essa diferença entre quem realmente chega lá e não chega. Como eu sempre falo, porque uma pessoa, às vezes, tem todo o arcabouço ali para chegar em um determinado cargo, tem uma família com condição financeira, tem uma casa boa, tem toda uma estrutura ali e não consegue chegar. E, por outro lado, pessoas que têm uma situação precária de vida, não têm uma situação econômica boa, moram de aluguel, às vezes, com problemas graves dentro da família. E, mesmo assim, essas pessoas dão uma volta por cima e chegam lá. Então, tudo é uma questão de aproveitar o tempo disponível e, ao mesmo tempo, ter essa mentalidade, que é isso que vai fazer a diferença. A mente guia você ao caminho da vitória. Você tem que conciliar a sua vida dos estudos com o seu estado de saúde mental. A vida não é só estudar, obviamente, mas também não é só farra, não é só lazer. Então, quem tem uma carga alta de estudos deve realmente ter essa saúde mental. E você deve realmente escolher um dia na semana para você desestressar. É natural, é quase que obrigatório você fazer isso. Estar praticando atividade física é fundamental também para a nossa saúde. Não adianta você querer morrer de estudar e não cuidar do seu corpo, da sua alimentação, de uma dieta adequada. Tudo isso vai realmente... é um conjunto, né? O concurso público é um conjunto de fatores que vão se unir e, lá na frente, vai gerar um resultado extraordinário. É muito fácil sonhar, né? Sonhar, todo mundo sonha. Até um cachorro, às vezes, que você passa na... Ele está deitado no chão dormindo e ele está sonhando com as patinhas lá balançando, porque você não empreende nenhuma energia para fazer isso, né? E é muito fácil dizer eu quero ser delegado de polícia, eu quero ser juiz de direito, eu quero ser promotor, eu quero ser defensor público, procurador de estado. Isso é muito fácil, mas você tem que olhar para você mesmo e me perguntar o que eu estou fazendo para que isso aconteça, né? O que eu estou fazendo para que isso aconteça? Ah, eu estudo duas horas por dia. Duas horas por dia, todo mundo estuda. Então, como você quer chegar a um cargo diferenciado, em que poucas pessoas vão chegar fazendo o que todo mundo faz? Não tem condições, né? Você realmente tem que mudar as suas atitudes a partir de hoje. Muitas pessoas me perguntam se existe um tempo certo para ser aprovado no concurso público, né? Eu estudei durante quatro meses e fui aprovado em décimo lugar para delegado de polícia, ainda no oitavo semestre da faculdade, com 21 anos de idade. Existem pessoas que estudam cinco anos depois que conclui a faculdade e não passam num concurso público ainda de nível médio, né? Então, assim, não existe um prazo certo para que você seja aprovado, né? Tudo vai depender realmente da sua abdicação, o quanto você está disposto a abdicar, né? Quanto mais abdicação houver na preparação, mais cedo será a sua aprovação. Isso é quase uma fórmula matemática nos concursos públicos, né? Eu sempre digo ao pessoal que eu acompanho, eu faço trabalho hoje de coach para concursos públicos, né? Acompanho o pessoal que está na jornada e eu sempre digo ao pessoal que eu acompanho que concurso público é muito semelhante a uma esteira de aeroporto, né? Quem já foi no aeroporto sabe que existe uma esteira, né? Que você vai lá, fica em cima dela e ela vai levando sem você ter que andar. Então, imagina o concurso público como uma esteira, né? E você é o candidato que está andando contra a esteira. A esteira está vindo contra você, você está andando contra ela. Então, existem três tipos de pessoas que estudam para concurso público, né? A primeira é aquela que vai andando contra a esteira, né? Essa pessoa, ela praticamente está andando na mesma velocidade que a esteira está vindo contra ela. Então, assim, essa pessoa, ela está estagnada, né? Aquela pessoa que estuda duas horas por dia, aquela pessoa que não estuda no final de semana porque ela acha que não tem a obrigação de estudar no final de semana porque ela já tem uma vida cansativa durante a semana. Então, essa pessoa, praticamente, ela não sai do canto. Ela pode ser aprovada, muito difícil essa pessoa chegar lá. Existe um segundo tipo de pessoa que é aquela que vai, ela nem vai correndo, mas também não está andando. Ela vai no, como a gente chama, no pique, né? E aí, essa pessoa só tem um perigo dela porque é aquela pessoa no concurso público que ela faz abdicações, só que essas abdicações não são 100%, né? E aí, começa a passar um tempo e ela vai se cansando, obviamente, porque ela está num nível acima de quem está simplesmente andando. E aí, ela também vai demorar um pouco para chegar lá do outro lado, que seria o cargo público dela, né? E muitas vezes, essa pessoa acaba desistindo no meio do caminho porque estuda um ano e meio, dois anos, até mais. E mesmo assim, fazendo abdicações, o resultado não chega. E aí, ela começa a ficar meio que desesperada. E o grande perigo é essa pessoa parar, né? Então, porque se a gente parar no meio da esteira, o que acontece? A gente volta lá para o início dela. E aí, vai ter que recomeçar, vai ser bem mais difícil, né? Então, o concurso público realmente é uma jornada contínua. E existe o terceiro tipo de pessoa, que é aquele que vai correndo contra a esteira, né? Qual é o lado ruim de correr contra a esteira? Você vai cansar muito, né? Você vai cansar muito, mas em compensação, você vai chegar muito rápido, né? Então, essa é a pessoa que realmente abdica 100%. Ela investe corpo, alma e coração naquele objetivo que ela traçou para a vida dela, né? E aí, ela vai chegar muito rápido lá. E eu sempre digo ao pessoal que eu acompanho também que é uma conclusão muito simples disso, né? Eu estudei quatro meses para o cargo de delegado de polícia. Fiz uma abdicação total da minha vida para os estudos. E em troca disso, eu assumi o cargo com 23 anos, né? Digamos que eu vivo até 80 anos de idade. Então, eu troquei quatro meses de dedicação exclusiva nos estudos por 57 anos, exercendo um cargo público de autoenvergadura, né? Tendo uma condição financeira boa, né? A qual eu posso ter um plano de saúde, ter um imóvel para morar, né? Ter condições de futuramente educar meus filhos. Enfim, realmente tendo um padrão de vida acima da média, né? E isso você vê que realmente vale a pena, né? Quando eu vejo aquele período que eu passei estudando, eu lembro de cada segundo, cada dor nas costas que eu sentia, cada dor no pescoço, cada momento de estresse. E vejo que tudo foi recompensado, né? Na vida tudo é recompensado. Esforço, esforço, esforço vai redundar realmente na aprovação. Eu tenho a certeza disso. Cargo delegado realmente é um cargo excepcional, né? Ele é um cargo híbrido. Híbrido por quê? Porque a gente trabalha na área jurídica, né? O delegado é o primeiro garantidor dos direitos ali. As ocorrências, as infrações penais que são cometidas, são levadas à presença da autoridade policial, que é quem primeiro vai fazer uma análise técnico-jurídica do fato. E também mescla com essa questão de ser realmente um agente policial também, né? Vai para a operação policial, comanda operações, logicamente sempre em conjunto com os demais policiais, né? Todos com sua importância ali no contexto da segurança pública. Então, realmente é um cargo de uma beleza extrema, né? Que eu considero, sou apaixonado por minha profissão e indico a todas as pessoas que realmente gostam de algo mais dinâmico. Se você realmente é uma pessoa que gosta de um lado mais dinâmico e quer seguir essa profissão, você está no caminho certo, né? Não há dia igual na profissão de delegado de polícia. Todo dia é um dia diferente. Pare de criar dificuldades para chegar no seu sonho, né? O sonho é seu, o sonho não é de mais ninguém, o sonho é seu. Então, só você pode construir as estradas que vão te levar à sua conquista, né? Não espere motivação do seu pai, não espere motivação da sua mãe, do seu namorado, namorada, do seu cachorro, enfim, seja lá quem for, né? Essa motivação tem que vir de você. Assuma a responsabilidade dos seus sonhos, né? Você é o autor da sua história, né? Você que escreve as páginas de sua vida, né? Sem vitimismo, né? Problemas todo mundo tem, né? Os problemas só foram feitos para a gente realmente superá-los, né? Então, o vitimismo deixa de lado. E aí, use realmente esses obstáculos que a vida coloca no seu caminho como motivação para que você possa superá-los e chegar realmente no cargo público que você deseja. E sempre falo para as pessoas, né? Imagine-se daqui a um ano, daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Onde você quer estar daqui a um ano? Será que você quer estar estudando, levando a mesma vida de sempre, com as mesmas dificuldades, porque você não fez por onde mudar de vida? Ou será que você realmente quer estar numa solenidade lá de posse do seu cargo dos sonhos, vendo seu pai, sua mãe, né? Sua família, toda a presença naquele momento de realmente conquista sua, né? O concurso público, ele é muito interessante porque no mundo dos concursos públicos, você tem que ser o protagonista, realmente, né? Deixa as dificuldades de lado. Só você pode realmente chegar lá e tudo vai depender da sua motivação diária, do seu cumprimento de metas e realmente da sua abdicação, né? Tudo isso vai fazer com que você seja uma pessoa melhor a longo prazo, né? Outra pergunta que eu sempre deixo para todo mundo que eu acompanho, né? É muito simples, é você já se tornou tudo aquele que você poderia ser? Muito provavelmente você pode estar se respondendo agora que não, né? E essa é uma pergunta natural porque a gente sempre está buscando progredir na vida, né? Então, se você não se tornou tudo aquele que você poderia ser e você tem potencial, todos nós temos o potencial de sermos pessoas melhores, né? As nossas atitudes e as nossas decisões é que vão determinar isso. Então, mude suas atitudes, goste da mudança, né? Não fique satisfeito, saia daquela zona de conforto, da zona de mediocridade. O que é mediocridade? É aquela pessoa que só sabe fazer aquilo que ela já sabe. Ah, eu estudo direito penal, sou bom em direito penal. Então, a pessoa só estuda direito penal, ela não quer abrir os horizontes dela para estudar uma matéria que ela tem dificuldade. Estudar direito previdenciário, direito empresarial. Então, realmente, isso faz a diferença. Saia da zona de mediocridade. E aí você vai começar, realmente, a ter um progresso nos estudos, né? Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma